cumprindo, na realidade, dois mandados de prisão, um de origem do judiciário da Paraíba e o outro expedido pelo juiz da segunda vara crime daqui de Caruaru. Ambos mandados pertinentes a processos crimes de extorsão. Além desses dois mandados de prisão correlacionados a esses processos, existem mais seis inquéritos aqui instaurados em desfavor dessa mesma pessoa, a maioria deles relacionada ao crime do artigo 7.1, do distelionato, mas existe também o de roubo, cuja representação por mandado de prisão já foi feita. E, além desses inquéritos e esses dois processos, existem também processos abertos em desfavor dele na comarca de Alagoas e da Paraíba. Então, existem processos contra essa pessoa em três estados, Pernambuco, Alagoas e Paraíba.